Quando na vida se perde Um imenso amor A gente pensa que esquece E não dá valor E ao sentir que perdi De uma vez o seu carinho Fui que acordei e senti que era tarde Era tarde demais A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer De você não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo E na esperança que um dia Possa te rever Guardo a tua lembrança Pra poder viver E quando chove eu sinto Um vazio Em meu peito Pela janela Eu te vejo sorrindo E começo a lembrar A última vez que eu te vi E tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Eu me lembro ainda Eu me lembro ainda Eu me lembro ainda Eu te vejo